Olá você, há quanto tempo a gente não se fala, estou de volta, eu sou Roberto Silva e estou chegando em mais um vídeo top dos top aqui no canal, eu espero que você goste, hoje a gente vai falar do Ford Cossé 1, atendendo a pedidos, esta máquina, esta relíquia, esta raridade está de volta. Eu espero que você goste, se gostar deixe o seu like, comente aí nos vídeos qual a sua cidade, onde é que você está vendo o vídeo agora, tá bom? E tome muito cuidado, porque os anúncios que vão aparecer aqui são todos o site olx.com.br e a gente não se responsabiliza pelos mesmos, então leve sempre um mecânico de sua confiança, leve o seu amigo, a sua irmã, o seu pai, alguém da sua família, tá? Para você não cair em laranjadas, não vá sozinho, tem muitos golpistas por aí, só existem golpistas porque existem pessoas que acreditam neles, tá bom? Então meu irmão, vamos nessa, para mais um vídeo top dos top, não esqueça de comentar, roda a vinheta meu editor! Em primeiro lugar eu trago para você este Ford Cossé 1 na cor branca, localizado em Araraquara, São Paulo. Vejam só, está bom de lata, em pequenas avarias aí na coluna, mas nada que um bom lanterneiro não resolva para você. Alguns detalhes na pintura também, um carro ano 1975 vai ter sempre alguma coisa para fazer. Agora o que chama a atenção é a integridade deste carro, a lataria top das top, documentação em dias, ele diz que não aceita troca, diz ainda que toda a mecânica está revisada. O motorzinho é econômico demais esse motor aí, viu? É o Renault, o Renaultzinho, muito econômico, para a época fazer o maior sucesso. O combustível é gasolina, as lanternas de setas estão boas, de faróis também, estão 100%, você vê que não estão trincadas as lanternas traseiras aí, né? Não estão ressecadas, está muito bom o carrinho. Eu recomendo para você que está à procura de um carro para sair na fila do ônibus, para você não perder tempo aí na chuva, não perder tempo tomando muito sol, levar sua família com segurança, porque este carro é muito seguro, é um dos melhores. É um Ford Cossel, avaliado em apenas 3 mil reais. Mais uma joia, mais uma raridade, o Ford Cossel 1, ano 1975, está localizado em América Brasiliense, localizado no estado de São Paulo também, viu? É, placa é cinza, final da placa é 8, olha o interior, volante, original 2 raios, o estofado está bom, né? Em tecido não está rasgado, lataria muito boa, apesar que a pintura aí, a cor, né? Não valorizou muito, é um marrom, saia e blusa, a cor predominante é um marrom, tem um begezinho aí que deu uma valorizada também. Mas as lanternas de setas são originais, as lanternas aí de estope traseiro também, 100%, não estão trincadas, não estão ressecadas. Mas você vê que os faróis são originais, muito bom, ele conservou e manteve, né? A originalidade aí do carrinho, motorzinho Renault, a gasolina, direção mecânica, tá? Não é direção hidráulica, o câmbio também é manual. Essa época eu acho que não existia, né? O câmbio automático para este carro. Se eu não estou equivocado, não existia. Eu sei que tem o Cossel 2 com câmbio automático. Mas esse carro está avaliado, pessoal, em apenas 3.900 reais. Em terceiro lugar, eu trago para você mais um Ford Cossel 1. Este aí é o luxo, Rio Versão Luxo, ano 1974, está localizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele diz que a documentação está em dias, não aceita troca, mas que aceita propostas aí no valor. Olha o interior. Ele colocou uma forração aí nos bancos, né? Banco em tecido. Ele diz que não estão rasgados, é somente para proteger o motor Renault, né? Motorzinho Renault. Volante. Esse volante aí é da Ford Pampa, né? Volante mais novo. Vejam só, rapaz. O interior está bom, não está ruim. Painel original. Olha só, lá está no veículo. Muito top. Top de linha, não há podres, não há grandes, há várias. O que eu acho interessante nesses carros são as latarias, né? Top das top. Top, não tem muitos podres, né? Não tem avarias. São latas resistentes. Hoje em dia, fabricam carros aí com a lataria mais frágil. Mas, se você está à procura de um carro econômico, recomendo para você este Ford Cossel 1 na versão luxo, avaliado em apenas R$ 7 mil. Mais uma relíquia. Ford Cossel 1, na cor branca, localizada em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Vejam só, a placa Mercosul, final da placa E2. A documentação está em dias, ele disse que não aceita a troca. Olha, está um branco PU, top dos top, viu? Frentezinha original, eu gostei. Os faróis são originais. Muito bom de lata, não tem podres, não tem avarias. São poucas fotos. Mas, dá para ver que o interior está 100%, né? O interior da máquina aí está muito íntegro, muito legal. Eu gostei. Ele disse que a mecânica não tem nada para fazer, todo revisado. Diz ainda que tem pouquíssimas coisas aí na pintura. Foi muito modesto ele. Eu compraria este Ford Cossel 1, motor Renault 1.4, a gasolina, direção mecânica, câmbio manual. Diz ainda que aceita a oferta. Está muito íntegro, muito legal. Este Ford Cossel, eu gostei do branco, viu? Branco PU, top dos top. O pintor é bom. O cara é um martelhão de ouro, é 100%. Se você ficou interessado nesta máquina, está avaliado em apenas R$ 7 mil. Mais uma joia, mais uma preciosidade chegando no canal. Ford Cossel 1, na cor vermelha, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado dos Cosséis. Top dos tops aí, viu? O ponto positivo para ele é que ele aceita a troca. A documentação está em dias, 2023 na mão. Vejam só. Jogou aí o volante aí do Ford Squirt, não é verdade? Ficou 100%. Vejam só, rapaz, que bacana que está. Está bom de lata. As lanternas de setas estão boas. Placa Mercosul, final da placa é 1, se não estou equivocado. Final da placa é 1, meu editor. Deu um giro aí de 90 graus, ficou 100%. Eu gostei do Ford Cossel, viu? Muito alinhado. Olha essa frente, que linda que está. Ponto positivo para ele. Ele falou que tem alguns detalhes na pintura. Foi muito modesto. Mas nada que um bom martelhão de ouro não resolva para você. Diz que aceita a troca em moto. Se você tiver uma moto aí, uma titãzinha daquela 1999, ele faz troca. Avaliado em apenas 10 mil reais. E agora a gente traz para você este Ford Cossel 1 na cor verde, um verde metálico. Ficou bonito, né? Original de época, esse verde aí. Essas cores metálicas faziam muito sucesso. Este aí também é placa Mercosul. A documentação está em dias. Está localizado em Itajaí, Santa Catarina. Combustível é gasolina. Motor Renault 1.4. Ano 1975. Modelo 76. Esse já não é a versão luxo, tá? Mas está 100%. Eu gostei. Muito alinhado a sua carroceria. Não tem podres, não tem amassados, não tem grandes avarias. Rodas originais em aço. Os pneus estão bons para mais de meia vida. Os faróis 100%. As lanternas de setas estão boas. Muito alinhado o carrinho. Eu gostei deste Ford Cossel 1. Eu compraria. Ele diz que não aceita troca. Somente venda em dinheiro. Dispensa até curiosos, tá? Colecionador de foto assim como eu. Mas eu porque eu trabalho com isso, né, galera? Pois é, está 100% aí. Este Ford Cossel 1 com isso filme 0.50. Avaliado em apenas 12 mil reais. Só isso. 12 mil é o valor deste Ford Cossel. E para a gente encerrar os trabalhos de hoje, eu deixo para você este Ford Cossel 1. Na cor azul. Localizado em Rio Grande do Sul. Está lá no estado do Rio Grande do Sul. Em Pelotas, para ser mais preciso. Olha só o volante original, dois raios. Painel muito íntegro. Todo original. Tem também as suas rodas em ferro originais. Os pneus seminovos. Está muito bonito ver este Cossel. Eu gostei. Não tem podres, não tem arvarias, não tem amassados. Muito íntegro, muito lindo. Olha só os faróis originais de Apple Care. Eu já colocaria aí a placa preta, não é verdade? Ficou 100% este Ford Cossel. Na cor azul metálico. Metálico que fazia sucesso aí na década de 70 e 80. Vejam só. Com a sua documentação em dias, ele diz que não aceita troca. Está muito lindo, muito lindo. Um ponto positivo para ele. Não tem nada para fazer, aparentemente. Avaliado em apenas 16 mil reais. Esse é o luxo. Valeu, meus queridos. Estes foram os Ford Corsairs de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Olha, gente. Eu estou começando um outro canal. O Roberto Utilitários. Lá a gente fala aí de caminhonetes, de picapes, à venda, de vans, de caminhões também. Quando é preciso a gente fala. Quando a galera pede aí. E eu vou lhe pedir para dar uma força, dar uma moral para a gente. Todo início é difícil, né? E eu quero lhe pedir aí a sua ajuda. Ser muito humilde e pedir a sua ajuda para se inscrever no canal. Lá no Roberto Utilitários. E deixar um like também nos vídeos, tá bom? Dá essa força para a gente aí. Que a gente está começando esse canal lá. O Roberto Utilitários. Aproveitar, deixa eu mandar um abraço aqui para a turma massa. Que está sempre comentando em nossos vídeos. Quem está com a gente aqui é o José Acácio. Comentou aí no Chevrolet Astra. Ele disse que a filha dele tem um com motor a diesel. Me chamou a atenção, né? Eu não tinha visto, para ser sincero, ainda com motor a diesel. O Davo Real. Olá, boa noite, meu amigo. Eu sou de Jardim Alegre, no Paraná. Um abraço, Davo. Um abraço para toda a sua família aí no Jardim Alegre. O João Batista, comentou. Roberto Autos. Sou João Batista de Camusins, no Ceará. Manda um alô para a gente. Valeu, tá dado o alô, tá, galera? Quem mais está com a gente aqui? O Jusivaldo Ferreira. Comentou no vídeo aí dos veículos a diesel a partir de 10 mil reais. Sou de Valente, Bahia. Região Norte. Um abraço para todos da Bahia. Minha galera massa da Bahia. Quem mais está com a gente aqui? O Gilmar Martins. Legal, este jipe me agrada. Valeu, Gilmar. Link na descrição. O Francisco Antônio. E aí, meu amigo, como é que a gente faz para pegar o telefone do proprietário? Ele comentou lá na Chevrolet B20 a partir de 27 mil. Link na descrição. É só clicar no título. O Edson Batista comentou. Coloca o número para entrar em contato. Link na descrição, galera. O Ivo Vieira. Bom dia, meu sonho é ter uma dessa. Comentou no vídeo da Rural. A partir de 10 mil reais. O Eris Macedo. Qualquer uma destas aqui na minha região não fica por menos aí de 50 mil reais. E até mais, Luciano, Mariano. Boa noite. Os senhores gerais. Tá aqui o barco. Abraços para todos os primeirinhos. Manu, beijo para o Robertinho. O Pai Gil. Abraço, Pai Gil. Felicidades para você. Obrigado pela audiência. O Ivo também está com a gente. Quem mais está com a gente aqui? O Alípio. Alípio José Ferreira. O Idael Pereira. O Raimundo Serqueira. O Popular Fã de Brega. Eu falo aqui de quem mais dá nova no Piauí. Um abraço. E para todos do Piauí. Felicidades, hein? O Agimiro Pedro está em Marabá. Boa noite, Roberto. Sou Agimiro Pedro. Mora em Marabá. Um abraço. Felicidades. Um abraço para o Doguinho também aqui. Que não me deixa gravar, rapaz. Em paz. Eita. Mesmo no estúdio, o cachorro late alto demais. O Deuzi Gomes Lopes comentou. Oi, boa tarde, Roberto. Tudo bem? A vermelha está top. Um abraço, Deuzi. Felicidades para você. O Geraldo Benfica. Machadinho do Oeste, Rondônia. Valeu, Geraldinho. Um abraço para você. O Mário Graça. Bacanas. Comentou no vídeo da Ford Pampa por R$ 3,500. Quem mais está com a gente aqui? O Devanias de Souza Lousada comentou. Cadê? Cadê a fumaça, hein? É, o carro antigo, né, galera? Muita resenha também aqui dos caras. Mas é, a gente traz carro antigo em bom estado de conservação. Quem tem dinheiro para comprar um carro zero, pagar aí R$ 150 mil, R$ 200 mil, numa caminhonete nova, que compre, né? Felicidades para vocês aí, tá bom? Tem até Ranger XLT aqui no canal aí a partir de R$ 170 mil. Fiquem à vontade. O Edson Souza, quem quer pagar barato, cai na ratoeira. Ô, Edson, que isso, meu brother? Faltou um pouco de educação aí da tua parte, né? A gente aqui traz os vídeos, mas não garante nada, tá bom? Não dá garantia nos anúncios. Então, a você que chegou até aqui, muito obrigado por sua atenção, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço do Roberto Silva para todo mundo, os vizinhos do fundo e as almas do outro mundo. Tchau, gente! Beijo no coração de todos.